O que me chamou a atenção ali foi o cortisol que tá um pouquinho baixo, em 7. Que engraçado, cortisol baixo, normalmente sempre a gente vê só cortisol alto. Outro problema aqui. E é o sol, né? É, é o sol. Ela, pra sua faixa etária de idade, tá o normal alto. Tá? A gente consegue diminuir ela. Fala, galerinha ligada aqui no canal. Sou Jotas. Eu sou a Bárbara. E eu sou o Vitor Lelis. E estamos aqui hoje na VL House, galera. Então hoje de mais nada, já curte, curte muito. Eu quero chuva de likes. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E ative o sininho pra receber todas as notificações. E é o seguinte. Hoje estamos aqui com o Vitor Lelis. E com o Dr. Kwanai. E aí, pessoal, beleza? O Vitor tá meio apreensivo, porque, galera, é o seguinte. Eu nunca fiz exame na vida. Ela nunca fez exame pra isso. Tipo assim. Esse é o detalhe que eu ia te falar. Detalhe importante, né? Eu já tirei exame de sangue. Porque eu dou o sangue regularmente. Mas eu nunca tinha feito esse acompanhamento. Nunca, nunca, nunca. Só cara, acaba fazendo exame de rotina, né? Hemograma, glicemia, colesterol. Nunca. Ela nunca fez nada de sangue. Só de... Só quando eu fui lá atrás. Só depois que ela me conheceu, o cara começou a ir no médico. Ou seja, ela tava perdida, né? Tava perdida. Se apresenta aí, Dr. Kwanai, pra galera que não te conhece. Pessoal que não me conhece aí. Alguém, acredito, já me viu no canal do Vitor Lelis, né? No canal do Marcão, que é amigo e parceiro do Vitor também. Meu nome é Guilherme Klein. Sou médico. Endocrinologista e médico do esporte. E hoje eu vim tentar somar de alguma forma, né? Diferente. Tanto na vida do Lelis, quanto da Bárbara. Tá? Cuidar da saúde dos dois. Por enquanto só da Bárbara, né? Me esconde ainda que eu não quero saber, não. A gente vai chegar no Vitor Lelis, né? Cada um de uma vez, né? Cada um com essa surpresa. Então vamos lá, né, Bárbara? Só que aí você fica aqui e eu fico aqui pra... Que aí dá pra eu ver o spoiler, entendeu? Eu fico aqui? É, pra você não saber o que tá aqui. Eu vou já ver o spoilerzinho. Não, e é importante falar, galera, que a gente já fez aqui um acompanhamento com o Dr. Klein antes, né? Já teve um vídeo também no seu canal. Que inclusive eu já tirei o anticoncepcional. Tem uns... Uns quê? Uns cinco meses já, não tem? Tem um tempo, é, já. Já pus o Dio. Um pouco depois que a gente foi nele, a gente fez essa troca. E sentiu melhor, né? É. E o shape respondeu muito bem, o físico, sem hormônio. Eu acho que ele vai crescer uns 10 quilos desde a primeira. Mas foi isso que eu falei, né? Quando você tirasse o anticoncepcional, o boom que ia dar naturalmente. O shape dela melhorou muito. No começo não, no começo ainda parece que tava tendo uma resistência ali, né? É porque tava desorganizado, né? Quantos anos tomou anticoncepcional? Quantos anos inibir na testosterona com anticoncepcional? SHBG alto, estrogênio alto, testosterona baixa? Então tudo melhora. Libido melhora, saúde melhora, saúde mental melhora. E eu ganhei um spoiler lá embaixo, que é assar nutricionista. Tava bisbiliatando aí o exame. Aí ela virou e falou assim, é, mas você já tirou anticoncepcional, né? Mas ainda não saiu tudo. Às vezes saiu, mas às vezes há alteração como... Quantos anos você tomou anticoncepcional? Comecei com 15 anos. Tem quantos anos agora? Mas você não tomou direito. Vamos botar 8 anos tomando direto. Muito tempo. Você acha que em 5 meses? É, em 5 meses não tem como não voltar normal. No mesmo caso foi brisissa. Ah, mas é porque a anticoncepcional... Quantos diáculos você toma de... Quanto o quê? Litros de água. Ah, 2 litros. Eu deveria tomar um pouco mais, né? Eu deveria tomar uns 3 litros. O ideal... Ultimamente eu não tô conseguindo tomar mais. O ideal é você multiplicar seu peso por 50. E o mínimo por 35. Daria 2 litros e 600 pra você. Ideal. É. Ah, então... 2 litros e 600. É, mas quando eu acabo treinando, eu acabo tomando mais água. Porque eu fico mais cedo. Então... Você tá acordando bem, Bala? Acordando? Não tô dormindo. Ah, não tô dormindo? Não tô dormindo direito, mas tô acordando bem. Mas não é de insônia, porque a gente não tá tendo tempo de dormir. É que a gente não tá tendo tempo de dormir. E quando você acorda? Você acorda disposta? Ah, eu tomo o meu termogênico, né? Vou pro cardio e vou... Não, ela acorda bem. E eu que acordo, lesado. Olha, tem uma produção boa de H. Natural. 2.3 litros. Você tá bom? Eu tô vendendo de H, galera. Isso quer dizer que por mais que ela dorme pouco, o sono dela é reparador. Você tem uma produção hormonal durante essa pouca onda de sono de uma forma eficiente. A questão é a seguinte, não é que o seu anticoncepcional não saiu. Ela deve ter olhado isso aqui pelo SHBG, que é uma globulina que se liga à testosterona. Ela, pra sua faixa etária de idade, tá o normal alto. A gente consegue diminuir ela com o medicamento. Mas assim, o anticoncepcional não saiu. O proxesterona tá baixo, a FSH, a LH, a B1 diminuída. Porém, também oscila com o ciclo menstrual. Pra uma mulher, a bagunça hormonal da mulher é o seguinte. Que a cada semana que passa, muda o hormônio. Oscilação estrogênica, oscilação de testosterona, testosterona aumenta. Quando ela começa a cair testosterona, o estrogênio aumenta. O endométrio descamar e ela menstruar. Então, assim, hoje fala-se muito até de periodização de treino da mulher de acordo com o ciclo menstrual leal. Por exemplo, usar treinos de força, quando ela tem um pico de testosterona, diminuir a intensidade do treino, tirar carga. Eu já vi isso também, fase lútea, fase não sei o quê. Pra isso, né, é difícil. Tem um acompanhamento muito certo. Não, não é que eu quero saber quando a sua menstruação vem certinho. E você tem que ser regular. Mas a minha não tá ainda regular. Então, você tirou a quantidade de testosterona tem pouco tempo. Então, quando você sabe quando ela menstrua, fala, ah, não, eu fico 28, 27 dias sem menstruar, é 3, 4 dias menstruando. Você consegue periodizar o treino dela em cima daquilo ali. Então, a gente muito mais. Você sabe quando ela vai estar mais forte, quando vai ter resistência, quando não vai estar mais enfermada, vai estar fraca, aí você diminui o cargo, aumenta a intensidade. Eu já vi isso aí que você tá falando. Você começa a cadenciar o treino dela de acordo com a oscilação hormonal dela. Eu não tô deitando tanto a fundo não, mas eu já vi isso aí. O meu ainda tá muito irregular. Tipo, o mês passado eu mostrei um dia. Agora, esse mês já foi de 5. Mas eu treino bem, eu treino bem. Eu treino forte, né? Eu treino forte. A gente tá acompanhando, mas eu tô treinando. A testosterona dela, eu lembro que tá próxima a zero, né? Agora tá bonitinho, tá normal. Tá uma testosterona de 26. Mas é uma testosterona boa. Pra mulher, qual que é o normal? É de 12, o mínimo é 12 e o máximo é 70. Mas varia muito. Por exemplo, se ela fez esse exame aqui numa sexta-feira e durante a semana ela treinou muito forte, teve privação de sono, estresse, se alimentou mal, diminui. Se ela descansou, sabe, domingo e fez o exame segunda, a probabilidade de ter mais alta. Pro homem também, mesma coisa. Pro homem, mesma coisa. Natural. Ah, tá, por exemplo, ela tá menstruada. A probabilidade da testosterona dela tá baixa também é grande. Por causa da menstruação. Então também depende do ciclo, da fase que ela tá no período menstrual. Então mulher é mais complicado de se analisar por conta disso, né? Não tem um padrão. Mulher é mais complicado, né? Mulher é mais complicado. Quando é natural. Quando é humanizado não, você sabe o que ela tá tomando, você sabe que já era. Mas como ela não tá usando nada, o ideal é saber mesmo que ciclo menstrual que ela se encontra. No dia que eu fizer o exame eu não sei o que faz. Tem um jeito de saber, né? Que é fazer um ultrassom do vaginal. Ultrassom, aí você sabe. Ver o tamanho do útero, camada do útero, ver tudo. Aí pelo tamanho dá pra saber, né? E dá pra ver que ela faz dieta direitinho também. A insulina dela é boa, pode aumentar carboidrato. Eba! Tá vendo, coach? Olha que a reação dela, cê viu? Ué, não, é bom. É porque meu carbo tá 50 gramas, tá vendo que vai? Não, mas é ciclo. Não, é. É ciclo. Mas talvez isso interfere. Você pode até morrer. Então, a questão é o seguinte. Isso aqui é um padrão, né? Que ela tem uma resistência periférica que a insulina baixa. Ou seja, ela aguenta mais carboidrato na dieta. Entendi. Ela em jejum... Ainda mais se forçar mais o treino, esse carboidrato vai ser usado pra gerar massa, né? Aí, às vezes o que acontece? A pessoa restringe muito pensando que menos carboidrato, ela vai ter um resultado melhor de lipólise. Na verdade, ela tá deixando desempenhar um trabalho melhor na academia. Às vezes é melhor dar mais carboidrato pra treinar melhor e... Por exemplo, você tá restringindo. Você aumenta 100, 200 calorias de carboidrato na dieta dela. Só que lá no treino, ela vai gastar 400 calorias a mais. Ou seja, você dá mais, ela performa melhor, tem mais energia e gasta mais ainda. Gasta mais no final. Exato. Mas aí tem que treinar. Tem que treinar. Não tem que falar, ah, a minha insulina não tá boa, vou comer e não treinar. Entendeu? Que aí piora. Que aí piora. Aí piora. Ela faz o exame aqui, a insulina vai dar mais alto. Mas no seu caso aqui, a insulina tá tranquila. Outro problema aqui... E é o sol, né? É, é o sol. Mas é porque eu não tô falando de tomar sol. Não, mas é que isso nem é sol. É que eu falei pra ela que ela tava branca. Mas tem que suplementar, cara, você não tem jeito. Vitamina D da Growth, suplementos. Vitamina D tem que suplementar, é alguma coisa que... Com pombar. Mas eu não tava tomando vitamina D. E tá faltando um que é catecolaminas, né? É, catecolaminas, a gente vê aqui, adrenalina, oradrenalina, serotonina. Esses são outros hormônios, né? São hormônios que deriva dopamina, deriva benestar. Aqui também a gente consegue até fazer diagnóstico. Tem gente que fala que tem depressão, essas coisas é importante dosar também. Quem usa termogênico, quem usa algum tipo de estimulante, é bom dosar. Tá pra sair. Assim, considerações finais, tá? É muito complicado você como profissional de saúde, ou qualquer tipo de profissional da área da saúde, olhar só o exame. A gente tem que olhar paciente também. A gente tem que conversar. Porque às vezes, eu já cansei de pegar, eu já peguei testosterona de mil. E a mulher falou que nunca usou nada. O que que vem na cabeça? É um tumor. Não era um tumor, era um erro do laboratório. Era um erro. É, aí pedi pra repetir e veio normal. Então assim, você não pode, por exemplo, exame alterado, qual que é a conduta? Repetir, entendeu? A alteração é discrepante, você não toma a conduta em cima daquela alteração discrepante. Você manda repetir. Depois que repete, você cruza com a clínica, com o que o paciente sente, né? Com os relatos dele, com anamnese, exame físico. E você corrobora com exames complementares. Por isso que chama exame complementar, né? Ele de complemento diagnóstico, ele não faz diagnóstico. Mas assim, os exames ar-bá-bá-bá são excelentes. O colesterol tá bom, a insulina tá boa. O GH, ela tem um bom sono, um padrão de sono legal, né? Porque o GH dela tá bom. O que me chamou a atenção ali foi o cortisol que tá um pouquinho baixo, em 7. Que engraçado o cortisol baixo. Normalmente sempre a gente vê só o cortisol alto, né? A questão é o seguinte, ela dorme pouco. Então a suprarenal dela não tem tempo de recuperar. Porque o cortisol não é o dos testes também, né? Também, mas não é só isso. 7.2. O cortisol é o seguinte, você fica preocupado com o cortisol. Mas quando a pessoa tá com alguma inflamação, por exemplo, ela toma o quê? Hidrocortisona, ela toma um corticoide. É um derivado de cortisol. Então se você, por exemplo, tomou um derivado de corticoide dias antes de fazer o exame, tomou um anti-inflamatório, pode ir alterado. Ué, eu tava falando do ouvido. Eu dei inflamação no ouvido, eu tava com o remédio. Então, pode ser isso aí. E assim, a gente fica preocupado com o cortisol, mas ele alto também é bom. Porque ele ajuda o que se dá gordura. Então, o cortisol muito baixo é ruim, porque dificulta o seu sono. Dificulta você acordar. O meu tá baixo? O seu tá um normal baixo. Um cortisol bom é um cortisol na média de 15. O seu tá 7. Tá? Tá metade que deveria tá. Mas o que acontece? O ideal mesmo é fazer curva salivar. Que você dose o cortisol durante o dia inteiro. Porque ela pode acordar em 7. E como que faz isso? Aí a gente faz o pedido, é pede curva de cortisol. Aí tem que fazer vários assim. O laboratório vai dar uns tubinhos. Tem, tem. Ela bota o tubinho na saliva e coloca. Na hora certa, ele leva o laboratório. Vai ser o dosado em saliva. Isso com a média? Tira a média. Aí vai 7 horas da manhã, era isso. 9, meio dia, 3 horas da tarde, 8 horas da noite. Então a gente tem uma curva de cortisol. A gente consegue acompanhar como é o resultado da suprarenal dela durante o dia. Se ela respeita o que a gente chama de ritmo cicardiano, né? A corda tem que elevar pra ela acordar. Na hora de dormir tem que abaixar pra ela conseguir dormir. Entendi. Tem pessoas que tem o ritmo cicardiano alterado. Acorda com o cortisol muito baixo. Aí chega a noite, o cortisol, puf, 30, 40. Aí o cara não norma. Aí aquele cara que fala assim, ah, eu sou uma pessoa noturna. Eu produzo muito bem à noite. Não, ele tá com o ritmo cicardiano alterado. É cara que consome muita cafeína, muito termogênico, muito pré-treino, algum estimulante, alguma droga, algum tipo de medicamento que altera esse ritmo. Aí identificando isso a gente consegue consertar. Mas a barra daquela agora, ela tá bonitinha. Tem esse HBG, né? Que tá um pouquinho alto, mas a gente consegue arrumar, tá? Isso aí, até se quiser até lá pra parte hormonal, a gente consegue, mas com uma coisa assim, com qualquer coisinha que você colocar nela, vai ter um resultado muito bom. Qualquer coisinha mesmo. Ou então esperar mais um pouco pra ver, tá? Isso aí, a gente pode ponderar muito bem. O título desse vídeo vai ser... Não, você não devia falar que vai esperar. Tinha que ser o título. Bárbara vai hormonizar? Sim, eu... Bárbara hormonizar? Isso aqui é um clickbait, né? Mas gostou, Bárbara? Gostei. Os seus exemplos estão ótimos. Você achou que ia estar pior? Achou que ia estar alterado? Achei, hein? É porque a gente fica preocupado, né? Porque eu não... Igual eu falei, nunca tinha feito um acompanhamento, né? É sorte, tá, isso aqui? Tipo, galera, não faça isso. Por nunca ter feito, né? Não faça isso. É, porque é o seguinte. Igual a pessoa fala. Ah, mas então eu tô sentindo nada. O infarto, você não sente nada, né? Você infarta. Quando vê, já morreu. Quando vê, você já infartou. O AVC, você sente alguma coisa? Não, você põe, você dá o AVC. Então, não tem nada, às vezes, que tá alterado. Igual, por exemplo, os glóbulos vermelhos, que pode te dar algum trombo quando tiver alto. Você não sente nada, aí você sente um mal-estar, uma dor de cabeça, mas, pô, o que pode dar dor de cabeça? Várias coisas. Até perivação de sono. Mas você vai fazer um hemograma, tá com seus hematócitos, glóbulos vermelhos, lá em cima. Você tem que usar um antigamente poquetário, tem que fazer uma sangria, ainda mais quem usa hormônio. E não faz. Aí dá um AVC, fala, pô, o cara não tinha nada. Do nada teve um AVC. Não foi do nada. Já tava, ó... Há muito tempo. Há muito tempo. Mas não faz nada porque não sente nada. Então, quem tem essa? Ah, não tô sentindo nada. Igual o Marcão falava anteriormente, né? Só vai no médico quem tá sentindo, quem tá doente. Agora ele parou, né? Parou, parou. Quem quer ter um físico diferenciado e com saúde, não tem jeito. Não pode ir às cegas, cara. Não tô falando nem porque eu tô aqui, eu vou fazer meu jabá de médico, não. Procure um médico qualquer, que você confie, né? E vá, faça exames laboratoriais recorrentes. Se você toma algum medicamento, igual o pessoal fala mal pra caramba de hormônio, mas enche a cara de anticoncepcional. É meio cultural que no Brasil a menina faz 13, 14 anos, o que é que ela ganha? Uma cartela de anticoncepcional. Verdade. Nem em relação sexual ela tem, mas por ser algo cultural, ela já começa a tomar desde cedo o anticoncepcional. E isso é errado, tá? É um dos hormônios... É o hormônio disparado mais prescrito, que menos tem indicação hoje, na verdade, e que dá muitos problemas de infarto, de trombose, de trombolismo pulmão. Eu conheço, tenho vários pacientes que já teve problemas circulatórios decorrentes ao uso de anticoncepcional. E tá aí, você vai na farmácia, você compra, é barato, sem receita, e a mulher compra. Então tem que procurar o médico. Eu mesma comecei a tomar sem... Sem médico, né? Sem médico. Foi quem prescreve a tia. Não, foi minha irmã. Eu falei assim, qual que você toma? Aí lá, tá, eu comprei o mesmo dela. Igual eu falei, é cultural, cultural. Então as maiores pessoas, por falta de informação, falam mal de testosterona, falam mal de reposição de testosterona, você na verdade tá tomando um outro hormônio que faz tão mal. Ou pior. Ou pior. Então assim, são paradigmas que a gente tem que quebrar hoje. Então resumindo, eu tenho que tomar suplementação de vitamina D. Pode aumentar o carboidrato da dieta. Posso comentar o carboidrato, que essa é uma notícia ótima. Melhorar seu sono. Melhorar o sono. E o negócio do estresse que eu não entendi muito. Então, o que acontece? Como você tá dormindo pouco, seu cortisol, seu cortisol da suprarenal, não tá conseguindo subir o suficiente pra você acordar com ele bem. Não, quer dizer que você tá dormindo pouco. Isso quando chegar no limite, que seu suprarenal não consegue se recuperar e daqui a pouco você tá dormindo com ela alta e acordando com ela alta. Ou seja, você não vai conseguir chegar na fase profunda de sono. Nem melatonina, nada vai te ajudar. E o dia inteiro fica cansada. E o dia inteiro fica se arrastando. Dorme mal, às vezes você vai dormir 8 horas, mas você teve aquele sono superficial, aquele sono conturbado, que qualquer coisa você acorda, vai no banheiro 2, 3 vezes, você vai doar o seu cortisol, já tá acordando com o cortisol baixo ou alto. Aí você perde padrão de referência já. Aí já não tem padrão de referência mais. É, essa semana foi meio complicado. Tipo assim, o máximo que a gente dormiu foi 4 horas. Isso é ruim, tá? E mesmo assim, aqui o GH dela tá quem é. E a questão é a seguinte, a pessoa fala, ah, mas ela não é criança. Alguém pode comentar aí, ela tá tomando GH, alguém pode falar, né? Não, a Bárbara tomando GH. Não, mas aqui, não, a questão é a seguinte, o adulto, ele tem a capacidade de produção de GH igual de uma criança. Só que a capacidade secretiva é diferente. O sono, ele manda muito. Então, como ela não precisa de crescer mais, pode ser que ela secrete menos, mas a hipópsia dela produz. Entendi, tem a produção. Tem a produção. Então, galerinha, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. E é o seguinte, depois também a gente vai lá na clínica do doutor, né? Que é bom a gente falar, pesar, fazer o acompanhamento da Bion, pedanço, bonitinho. Pra gente até ver o primeiro vídeo e comparar com o peso agora, né? Porque eu devo ter emagrecido uns 10 quilos, não foi? Mais, acho que mais até. Vai dar diferença demais, nossa. Meu braço tava gigante. Você tava com 64,00, mas hoje ela pesou 53. Agora o rosto afinou, pô. Afinou, hoje ela pesou 53,00. Ela tava com 64. 53,00. 11 quilos, praticamente, já menos. E assim, você pode bater no peito e falar, foi sem nada. Foi sem nada. Tá aqui, os exames estão aqui pra provar. Sem nada, entendeu? Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Já curte, curte muito. Segue lá o doutor lá no Instagram, Victor Lelis e eu. Segue aqui o perfil também da VL House no Instagram. E acompanhe todos os vídeos que tá saindo, beleza? Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri